Fala galera, beleza? SG aqui e no vídeo de hoje eu vou debater com vocês sobre o script Sicario. Eu vou trazer algumas coisas que eu acho que o Taylor precisa melhorar no script dele, tá certo? Então eu vou falar apenas sobre duas coisas, vai ser sobre recoil e aim assist, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo eu quero falar sobre o recoil e eu vou dividir ele em três partes, que no caso é recoil de armas do chão, loadouts e valores fixos, tá certo? Então, vou falar primeiro sobre os loadouts, vou comparar o script do Taylor com o game pack, tá certo? Eu vou pegar o game pack da primeira temporada agora, que acabou de sair faz um tempo no chronozen, tá certo? E como vocês sabem, nesse game pack você consegue fazer cinco loadouts, tá certo? E você consegue ainda selecionar esses loadouts, tá certo? Coisa que o do Taylor não faz. Pra você que não sabe loadout, galera, as armas que você quer jogar. Vou dar um exemplo, você tá na partida, você fez seu loadout da AK-47 e MP7 e você tem outro loadout das armas do Vanguard, a NZ-41 e a MP40. Só dando um exemplo. Então, você faz o recoil da NZ-41 e MP40 e faz o recoil da AK-47 e MP7. Dentro do game pack, você consegue sair do loadout da AK-47 e ir pro loadout da MP40, só fazendo o comando rápido, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante e coisa que o do Taylor não tem. Se pra você sair do recoil da AK-47 e ir pro recoil da MP40, você tem que ter adicionado no chronozen um outro slot. Exemplo, o primeiro slot fica pra cá, o segundo slot fica pra MP40. E isso é um atraso enorme na vida de você. Por quê? Vamos supor que você tá na partida e até você comprar seu loadout, existe uma grande porcentagem de você não ter ele. Por quê? Isso também depende muito do seu grupo também, tá? Porque, vamos lá, quando você entra na partida, você já cai de pistola, certo? Você não cai com seu loadout, a não ser que você jogue saque. Se você só vai jogar saque, você não joga insurgência, nada, tipo, só joga saque mesmo, tá certo? A não ser que você só faça isso. Se você joga insurgência, tem várias etapas até você conseguir pegar o seu loadout que você fez. Claro que no script do Taylor, você vai no saque, pega o loadout que você quer, faz o recoil da arma primária e secundária, deixa ela no grau e pronto. Aí você vai jogar insurgência. Antes disso, você não consegue fazer, você não vai fazer o recoil de insurgência, tá certo? Então, o que é que você faz? Você cai na partida de insurgência com a pistola. Você tem que ter a sorte de não cair nenhum squad perto de você. Você farma a arma do chão primeiro. Farma o dinheiro. Se todo mundo do seu grupo tiver um dinheiro razoável, que você, fazendo a conta, dê para comprar a caixa de armamento, você solta e tem seu armamento. Só que em cada etapa dessa, tem uma coisa diferente. Você pode cair num lugar onde tem um cara que está junto com você e lhe mata. Tem as armas do chão. Tem, se seu squad estiver junto, se você não estiver longe, porque se você jogar aleatório, seu squad não vai estar junto. A não ser que você siga a calda deles. E tem também a compra da caixa de armamento. Tá certo? Então, o pior de tudo aí, não é você cair de pistola, não é você estar com um squad perto de você. Não é isso. São as armas do chão. Porque a arma do chão, ela faz com que você consiga ter o confronto de igual para igual contra os outros players. Tá certo? Se você morre ou se você não mata, aí já é sua gameplay. Mas as armas do chão já estão lá para você ajustar. Quando você joga com o script do Taylor, quando você pega justamente as armas do chão, se você deixar o recoil da K-47, vai para baixo. Não tem como. Não vai ficar ajustado. Tá certo? Para todas as armas do jogo, não. Você fez o recoil da K-47, só a K-47 vai funcionar nesse recoil. Porém, um detalhe, não adianta você pegar uma K-47 do chão e achar que o recoil vai ser igual. Porque não vai ser igual. Não esqueça que os modificadores alteram também o recoil. Tá certo? Por mais que as armas do chão tenham um recoil controlável, com o script você perde tudo isso. Entendeu? Então, você perde muitas coisas você fazendo o recoil do de loadout, em vez de você ter um valor fixo para as armas do chão. Que é esse segundo ponto que eu vou entrar agora. Armas do chão e recoil. No script do Taylor, você não consegue deixar todas as armas do chão configuradas. Tá certo? Por que isso? Porque ele não deixou um valor fixo lá dentro. O que seria um valor fixo? Num quixote mesmo, você tem um valor fixo para as armas do Vanguard, CW e MW. Tá certo? Então, nas armas do Vanguard é 20. E no CW e MW é 26. O máximo que pode acontecer num quixote é que sua arma ou ela fique subindo um pouco ou ela fique descendo um pouco. Porque isso vai depender da cadência e de como você configurou sua arma. É muito importante que no script do Taylor ou qualquer outro script, você siga o meta do jogo. Por que, galera? Uma galera que faz vídeo para o YouTube tem já o macete de como fazer o recoil da arma. Então, você pesquisando MP40, melhor recoil, melhor configuração, melhor loadout. Você vai ver lá que ele vai deixar a arma já parada sem ele ter o cronozem. A única coisa que a arma faz é subir na vertical, só isso. Ela não vai nem para a esquerda nem para a direita. Por que? O modificador que está usando está bufado. A arma está bufada. Porque toda terça-feira chega uma atualização de buff e debuff. Onde ele bufa alguns modificadores e algumas armas e ele debuffa alguns modificadores e algumas armas. Então, isso é o que vocês têm que entender. Toda terça-feira, o seu recoil da sua arma que você fez naquele loadout vai mudar. Coisa que nos scripts pagos não acontece. Entendeu? Pode vir em qualquer atualização. Os scripts pagos vão ter aquele mesmo valor de recoil. E com aquele mesmo valor de recoil, você consegue brincar sem precisar se preocupar com a configuração. Tá certo? E agora que eu toquei em configuração, vamos para os comandos rápidos, que é a única coisa que falta no script do Taylor. São os comandos rápidos e os loadouts para você escolher qual loadout que você quer. Galera, como vocês sabem, o script do Taylor tem os quick toggles, que no caso são os comandos rápidos. Só que o seguinte, o comando rápido é para rapid fire, hold breath, para coisa que muitos de vocês nem usam. Tá certo? Só que não tem um comando rápido para você ajustar o seu recoil na vertical e horizontal. Por que eu to falando isso, galera? Comando rápido, ele é um ajuste mais preciso. Ou seja, quando você começa a atirar, você sabe que a arma está subindo ou que a arma está descendo. No comando rápido, você apertando 4 vezes para baixo ou 4 vezes para cima, já pode quebrar toda a arma. Por que? Já vai deixar ela centralizada porque ela está subindo um pouquinho, está subindo, está descendo um pouco. Então você consegue ajustar isso. Entendeu? No do Taylor não tem. Imagina para você a frustração de você fazer o recoil no saque, ir para uma insurgência, e quando você atira, a arma está subindo e você mesmo que fez nada. Aí o que é que você vai fazer? Você vai entrar no canto de uma casa bem escondido, vai apertar LT menu, vai lá no recoil, vai ajustar o recoil, vai salvar e vai voltar. Nesse tempo que você está mexendo no menu, você não consegue fazer nada dentro do jogo. Então pode chegar um cara e te matar, aí você perde o teu loadout que você comprou, que você demorou para conseguir. Pode ser que você nem consiga renascer de novo, porque já deve ter cancelado o renascer. E você perde basicamente a sua gameplay por causa de entrar no menu do jogo e ajustar o recoil. Entendeu? Para isso que serve os valores fixos para as armas do chão. Para isso que o UnkShot tem lá 20 para Vanguard e 26 para CWMW. Entendeu? Porque quando você pega a arma do chão, o aim assist vai funcionar normal, o valor do recoil vai funcionar normal. Tem armas que nem fica centralizada, mas sobe só um pouquinho. Mas quando está com o aimlock funciona, o do Taylor já não tem esse valor fixo. Vou dar um exemplo de um script free que tem isso. No Bisobar D-Division 2, lá no Progressive, tem lá todas as armas e com todos os valores já configurados para aquelas armas. Entendeu? 12 pistolas tudo. Só que assim, não é 100% que vai funcionar aquela arma, tá certo? Então você vai ter que fazer os ajustes para poder ter o melhor recoil dentro do D-Division. Entendeu? Mais ou menos eu quero chegar. Então, as duas únicas coisas que faltam no Taylor Drift para deixar o script dele mais foda que tem, é o ajuste de recoil por comando rápido, além do comando de entrar no menu e adicionar loadouts. Ou seja, profiles, tá certo? Ou seja, profile 1, profile 2, profile 3, profile 4, 5, 6, 7, 8. O que ele preferir, tá certo? Porque já existem scripts, até mesmo da própria comunidade, que existem sistemas de profile. Profile, arma primária, arma secundária. Profile 2, arma primária, arma secundária. Esses scripts, tá certo? Então eu acho que o Taylor deveria colocar isso. O último ponto que eu vou falar é o AIM Assist. Galera, o que vocês fazem é assim. Vocês vão no Discord do Taylor, entram lá e vocês vão ver vários valores de AIM Assist. Só que AIM Assist dentro do jogo é totalmente diferente, tá certo? A não ser que você jogue exatamente igual o que o cara tá jogando, só que mesmo assim possa ser que não funcione. O valor padrão do script do Taylor, de AIM Assist, já funciona no AIM Assist, tá certo? Funciona normal, do jeito que você quer. Só que tem um problema. Cada sensibilidade tem um valor de AIM Assist determinado. Não pelo Taylor, mas o que você vai procurar. Quando eu faço suporte para o script do Taylor Sicario, o que eu cobro não é o script. Porque ele é gratuito. Eu cobro a configuração dele. O que seria a configuração dele? Ó, isso aqui serve para recoil. Ativa isso aqui que vai ser bom para a tua gameplay. Ó, o valor da AIM Assist é assim, 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 assim. O ADS é assim, 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 assim. Usa esse V5 mais Boost porque ele faz isso, isso, isso e isso. Igual no vídeo. Só que o seguinte. Se um cara chega para mim e fala assim. SG, minha sensibilidade é 11 na vertical e 15 na horizontal. Eu vou ter que fazer um cálculo por mim mesmo para fazer com que a sensibilidade de 11 na vertical e a sensibilidade de 15 na horizontal se dê bem com a AIM Assist dele do próprio script do Taylor. Entendeu? Tem gente que só joga em sensibilidade baixa porque é mais fácil de achar o valor. Só que você que já joga na 20 barra 20 ou na 19, 19 ou 18, 20 ou 20, 18 tem um valor específico para aquilo. Então, é muito importante que você saiba que o AIM Assist do Taylor, ele é bom se for muito bem configurado. Não adianta você pegar no Discord porque só o valor padrão que o script já dá já é bom para você usar. Só que você tem que mexer para melhorar ele. Tá certo? E é para isso que serve o suporte comigo. Para melhorar esse AIM Assist. Outra coisa também do AIM Assist é que é o seguinte. Você perde muito tempo configurando o AIM Assist e você acha que não tem AIM Assist no script. Pessoal, no jogo ele tem um AIM Assist. Só que não é sempre que funciona. E vai ser nerfado agora para controle. Dia 15 vai ter esse nerf. O Taylor já lançou um script chamado TryHardBeta. Porque ele sabe disso. Só que o seguinte. Os scripts pagos não tem essa alteração. Entendeu? Não precisa lançar um script novo. Se você comprou um script pago, você vai poder usar esse script pago até o final. Porque é um valor de AIM Assist. É um código muito bom. Se é um código muito bom, então você não perde isso. Tá certo? Porque tem o AIM Abuse, tem o AIM Log e assim vai por diante. Dependendo de quem você compre. Então galera, basicamente o vídeo é esse. Eu só queria falar sobre essas duas coisas. Eu gosto muito do script do Taylor. Eu passei três semanas usando ele direto para eu achar esses erros. Eu já achava esses erros, só que eu não queria falar porque vocês iam falar assim. Ah, tu vai querer botar teu script para vender. Não. Isso já vende muito antes e muitos clientes falam sobre isso. Poxa, exigei não ter nenhum comando rápido para ajustar o recorde mais rápido dentro da partida. Porque eu não quero ter que me esconder. Abrir o menu e ir lá. Eu já morri muitas vezes assim. Entendeu? Então basicamente o vídeo é sobre isso. Tá certo? É só para vocês entenderem como funciona o script do Taylor. E para vocês terem seu senso crítico também em ver o que está faltando e falar. Poxa, chega na comunidade dele e fala. Pô, está faltando isso e isso. Está sendo falta disso e disso. Só que assim, eu não sei como é que é a índole do cara. O pessoal que faz os scripts, eles são, alguns são bem arrogantes, outros nem respondem. Tá certo? Mas o Taylor ele responde sim, tá certo? Uma coisa que aconteceu recentemente, pelo fato de, quando eu falar que ia ser bem arrogante, o Sargento Willy, que faz vídeo para o YouTube, simplesmente tiraram todos os scripts do cara, pegaram o script do cara e começaram a vender. Coisa que não pode, entendeu? Então tipo assim, os gringos tiraram os scripts do cara e botaram para vender porque estava em espanhol. É uma coisa que é muito chato, tá certo? Porque aí você só fica dependendo dos caras dos Estados Unidos. E vocês não sabem o inglês correto mesmo, não sabem para que funcionam essas coisas. E tem que desfrutar e tem que tipo, se virar nos 30 para ver um vídeo gringo para tentar configurar o seu script. Então, basicamente é isso que eu quero falar mesmo, é só um vídeo de crítica do que está faltando no script do Taylor. E quando ele colocar isso, eu acredito que vai ser o melhor script free de todos os tempos. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da gameplay aí de Mario Kart, tá? Agradeço a todos por terem chegado até o final. Se você tem alguma opinião sobre o script do Sicário, se você tem alguma coisa para falar sobre o script Sicário, os comentários estão abertos para você falar, beleza? Agradeço a todos por terem chegado até o final. Obrigado e fui!